A nossa equipe de reportagem está nesse movimento no bairro Cidade Alta, no município de Espelão do Oeste, onde acaba de acontecer uma tentativa de homicídio envolvendo uma criança e um adulto, que ficou gravemente ferido com o projétil de uma arma de fogo. A nossa equipe está nesse momento no corpo de bombeiro de Espelão do Oeste. Viemos aqui conversar com o Sargento Azevedo para acolhermos mais informação. Sargento, o que foi passado? O que aconteceu naquele local? O senhor pode passar mais informação para a gente? Então, a gente recebeu o telefonema da Polícia Militar, dizendo que tinha algumas pessoas alvejadas com arma de fogo. A gente rapidamente deslocou lá para o local, encontramos um cidadão caído lá no chão com várias perfurações de arma de fogo. A gente começou a fazer as primeiras socorros lá no local e rapidamente conduzimos ele para o hospital municipal. No local só tinha uma vítima, né? Tinha outra vítima que foi alvejada, mas ele foi por meios próprios, ele pegou a própria moto dele e foi de meios próprios para o hospital municipal. Até então, as vítimas estão estabilizadas, né? Até o momento que a gente saiu lá do hospital e em seguida eles iam ser conduzidos para o hospital de Cacual, porque os projetos, eu acredito que ficou alojado neles, né? Informações apuradas no dia 1º de fevereiro de 2023 não conta que o garoto Benício, de apenas 12 anos de idade, que foi baleado ontem à noite, veio a falecer após passar por uma cirurgia de emergência, mas não resistiu aos ferimentos. A CIDADE NO BRASIL As imagens são de Gustavo Gonçalves, eu sou Rafael Marques. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL